Você aceita ou suporta sua vida do jeitinho que ela é, sem tirar nem pôr qualquer uma de suas particularidades e também sem aguardar condições específicas, ideais, para que você enfim possa se tornar feliz? Ou seja, tornar a sua vida válida e digna de ser vivida? Porque isso tem tudo a ver com o conceito do martelo de Nietzsche, ou filosofia marteladas que ele apresenta no crepúsculo dos ídolos. Através do martelo ele ausculta o oco dos ídolos e também faz uma desconstrução, uma destruição para reconstruir. Uma vida não pautada na metafísica, naquilo que pode vir, que transcende, como a moral, a verdade, o progresso, o bem, tudo isso ele desconstrói e reconstrói com base na vida real, na vida pujante, a fim de que a nossa vida valha a pena ser vivida sobre qualquer circunstância. E Freud, na obra O Futuro de uma Ilusão, vai defender também que muitas vezes as representações religiosas, que são estimadas como o patrimônio mais precioso da cultura em que a gente vive, muitas vezes são utilizadas por nós para que nós possamos tolerar a vida tal qual se apresente, e a vida seria muito mais insuportável sem que nós atribuíssemos essa significação ou valor que elas reivindicam. Obrigado. Obrigado. Obrigado.